A CIDADE NO BRASIL E aí galera, mais uma semana chegou e aí a gente vai fazer uma makezinha Olha quem tá aqui de novo, Rafael Lemos Que a gente tá esperando até hoje Vocês deram o nome da drag dele que não deram Que triste Faz a boy não E agora vai ficar mais difícil, né? Porque a pessoa tá morando em Belo Horizonte, não tá mais no Rio não É verdade Uai Então, já cobri a sobrancelha dele Agora vamos começar a fazer a make, né? Que vai ser um processo ainda De criação e construção na hora que tá fazendo Porque ainda não pensei exatamente o que eu vou fazer Surpresa É? Pra mim, né? Tá Bota o reloginho no canto Pra fazer o tic tac? Tá bom, vamos começar Gente, vamos começar esse vídeo logo aí Então tá beleza Música 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 Vocês estão vendo, né? O que aconteceu com a pessoa, né? Não para Então, gente, ficou pronta Gostaram? Uma porquinha Black Drag Guia Tá aí Tá aí Na padaria Põe nosso senhor Que compra Linguiça Música 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 Gente, tá a cara da unir aqui Aqui não é que é mesmo? Música 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 Eu tô bem Música Música Pode dar muito close Pode dar muito close Fazendo a cara de bonita Música 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 para que você goste